Eu vou me ater ao painel que a gente está falando de sintonia, estamos falando de autonomia e futuro do país. Eu não podia deixar de trazer um assunto, um tema que é onde a gente está muito envolvido, que é a infraestrutura, certo? E quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de sintonia, autonomia, futuro, eu não posso deixar de falar de sinergia, certo? E quando eu digo sinergia, a sinergia da infraestrutura, eu estou dizendo que a colaboração dos diferentes setores e atores envolvidos na estruturação, no planejamento e na implementação desses megaprojetos, que hoje sabemos que no Brasil é onde existe espaço para crescer, é onde existe a maior necessidade de investimentos e faltam atores para levar adiante isso. E essa sinergia, ela envolve governo, empresas privadas, sociedade civil, órgãos de controle e a comunidade local. Nós, por exemplo, na Siona, a gente acredita muito numa abordagem inovadora para isso. E mesmo estando hoje, a Siona está há 27 anos já no Brasil, hoje é uma das empresas, eu acho que o maior projeto hoje da América Latina em infraestrutura está sendo realizado em São Paulo, que é a linha 6 do metrô, onde nós estamos investindo. É uma parceria público-privada com o governo de São Paulo, gerando hoje mais de 9 mil empregos. Isso foi uma inovação que nós trouxemos e a gente sempre busca isso. O que se faz em outros países, que a Siona hoje trabalha em mais de 40 países, e nesse setor de infraestrutura e energia renovável, e tudo que ela pode trazer, aprender e contribuir, a gente tem feito isso no nosso país. E aí eu chamo a atenção para algo que a gente entende que é superimportante, que é o amadorcimento dos modelos de contrato de infraestrutura. Em especial, os modelos de contratos colaborativos, que trazem inúmeros benefícios e vantagens estratégicas, desde a concepção, desenvolvimento e implementação desses projetos. Nesse tipo de contrato, desde a concepção até a entrega final, todos os envolvidos se unem para combinar seus recursos, conhecimentos e experiências, a fim de realizar esses projetos de forma mais eficiente, mais eficaz, com recursos otimizados, ou seja, sem desperdício. Os parceiros podem compartilhar os custos e os riscos do projeto, bem como dividir as responsabilidades e as recompensas. Trabalhar quatro mãos. Os contratos colaborativos privados podem ser vantajosos de várias maneiras. Eles permitem que as empresas aproveitem as sinergias entre si, combinando suas habilidades e recursos para alcançar os melhores resultados. Além disso, esses contratos podem reduzir os riscos associados ao desenvolvimento dos projetos, tornando-os mais viáveis financeiramente. Muito importante a transparência. A transparência e a confiança são cruciais para o sucesso desse modelo. Portanto, todas as empresas envolvidas devem estabelecer uma governança clara e eficiente para garantir que todas as partes cumpram suas obrigações e que os interesses de cada uma sejam protegidos. Além disso, é necessário um equilíbrio adequado entre as empresas para evitar conflitos de interesse e garantir que os benefícios sejam compartilhados de forma justa. política. Já no âmbito público-privados, uma mensagem importante é em relação ao alinhamento e autonomia dos poderes. Algo que foi bastante falado aqui hoje e que o Brasil tem demonstrado isso na prática. E, ao mesmo tempo que se faz necessário, que todos trabalhem para o mesmo objetivo. Volto a falar na sinergia. É de suma importância que o espaço de cada um seja respeitado. Ou seja, cada um tem que saber muito bem se definir matriz de riscos, aonde termina um lado, aonde começa o outro. Isso tudo discutido em conjunto. O diálogo constante e uma colaboração efetiva entre os poderes, bem com o fortalecimento das instituições e os mecanismos de governança, deve ser o caminho rumo à maturidade desses processos e benefícios para o setor de infraestrutura. Ainda em relação a esse tema no âmbito público-privado, o quadro regulatório do Brasil deve ser modernizado. Permitindo uma nova realidade de mercados, considerando mudanças positivas nos modelos de negócios, a exemplo de outros países, que eu tinha comentado no início, onde existe esse tipo de contrato colaborativo de execução, porque nós estamos trabalhando hoje na Austrália, no Canadá. São adaptações, modernidades que se fizeram nas leis, de forma que pudesse contribuir e permitir que esses contratos seguissem adiante. Mesmo que a nova lei de licitações seja inovadora, possibilitando que os contratos de concessões e PPPs sejam licitados por meio de diálogo competitivo, que proporciona a fase de discussão entre a administração, os privados, os interessados, para que possam contribuir com soluções técnicas, econômicas, a gente entende que ainda tem espaço para evoluir mais. Assim como a modernização das leis das PPPs, das concessões, para que possa garantir a transparência e eficiência e a competitividade desses processos de contratação. Atualizações das leis ainda podem incluir disposições que promovam a sustentabilidade ambiental, outro tema muito importante que não pode mais, a gente não consegue mais pensar, não se pode pensar em infraestrutura sem pensar na sustentabilidade, sem pensar o que o projeto em si agrega tanto para o meio ambiente e para a parte social. Além disso, incentiva a participação do setor privado de maneira mais efetiva e um trabalho a quatro mãos com transparência, confiança, mantendo a atividade dos processos. E, por fim, para garantir o alinhamento entre os poderes e que o quadro regulatório esteja alinhado com as necessidades atuais, pode-se resultar em consistência, eficiência e a legalidade das políticas e dos projetos de infraestrutura, além de promover a transparência e participação da sociedade civil. A autonomia, a sinergia e o futuro do Brasil em relação à infraestrutura são temas cruciais para o desenvolvimento do país. Com planejamento estratégico adequado e uma colaboração eficiente entre os setores, eu tenho certeza, acho que todos aqui temos certeza que o Brasil pode construir uma infraestrutura moderna e sustentável, que atenda às necessidades da sua população e impulsione o crescimento econômico. Os modelos de contratação hoje que nós temos no nosso país são modelos que, uns já se modernizaram, as leis vêm passando por melhorias, mas, para fazer frente à grande necessidade de demanda de investimento em infraestrutura, seja rodovias, ferrovias, saneamento básico, energia, passa pela colaboração com privados. Nenhum país do mundo, e o Brasil não será o primeiro, consegue crescer da maneira que necessita crescer com investimento em infraestrutura, somente com recursos públicos. O privado precisa investir, precisa estar, e, para isso, esses modelos de contratos colaborativos é uma solução, principalmente para aqueles projetos grandes, com risco de engenharia muito grande, muito complexo, que demandam estudos prévios, que às vezes se tornam inviáveis, porque um governo pode não ter esse recurso. E, quando trabalha de forma colaborativa, esses riscos são compartilhados, esses investimentos são compartilhados. E a engenharia, o projeto, os valores, os custos são definidos a quatro mãos, por dentro da transparência e das normas que existem. E essa é a mensagem que eu queria passar, João. Obrigado.